Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos ver se um extintor é capaz de parar um tiro de 22, 38 e calibre 12. E para ter mais conteúdo, nós também vamos atirar em algumas garrafas PET cheias d'água. E não se engane pela simplicidade desse primeiro teste. Eu acho que vai ser uma das imagens mais incríveis que a gente já viu aqui de tiro, porque a garrafa é transparente, então a gente vai conseguir ver o projétil atravessando ali por dentro das garrafas. Vai ficar muito legal. Então, vamos começar isso. Antes de começar esse vídeo de hoje, eu quero indicar para vocês uma baita ferramenta, que é o aplicativo Tradutor You. Além de utilizar o dicionário Oxford, o Tradutor You fica disponível offline. Você não precisa estar conectado à internet para utilizar o aplicativo. Ele conta com a tradução por câmera, onde você pega a sua câmera, aponta para algum texto em inglês e ele vai te dar a tradução instantânea, perfeita daquilo. Tem também a tradução por áudio, onde você fala alguma coisa em português e ele vai repetir aquilo em inglês, uma maravilha para você se comunicar em algum país, algum lugar onde você não domina o idioma. Porque além do inglês, ele tem mais de 30 idiomas disponíveis para tradução. E o melhor de todos, esse é impressionante, eu nunca tinha visto uma coisa dessas, é o Tradutor Mágico. O Tradutor Mágico, você precisa habilitar ele nas configurações do seu celular, você ativa lá. E aí, meu amigo, qualquer lugar, qualquer coisa que estiver escrita no seu celular, seja mensagem de WhatsApp, seja um comentário do YouTube, seja uma notícia internacional, seja um e-mail, qualquer coisa, você não precisa copiar e colar o texto para traduzir, você só coloca a lupinha em cima do texto e ele te dá a tradução na hora. Principalmente agora nessa quarentena, é uma ótima opção para você ficar atualizado com as notícias internacionais, praticar seu inglês. É um baita aplicativo completo, gratuito. Esse Tradutor Mágico está disponível apenas para Android, mas todas as outras funcionalidades estão disponíveis para iOS. Então, tá esperando o quê? Vai aqui na descrição, no comentário fixado e baixe o Tradutor U no seu celular. Agora, vamos para o vídeo. Então, temos aqui nossas seis garrafas PET, a gente vai tirar primeiro com a 22, vamos ver quantas atravessam e depois eu separei aqui alguns Piro Targets, que são alvos explosivos e a gente vai pegar uma cena bem legal também com a garrafa PET e o Piro Targets. Nossas garrafas estão posicionadas ali atrás, colocando aqui, eu já estou com um protetor auricular diferente, essa borrachinha aqui, muito melhor nesse calorzão. Lembrando que eu estou no clube de tiro, portanto local 100% controlado e adequado para fazer esse tipo de teste. Vamos começar, então, com a nossa 22, um único disparo. Segurança em primeiro lugar. Parar a câmera lenta. Nem atravessaram todas. Uma. Duas, ó, já dá para ver que ele entrou, desviou o caminho dentro dessa. Só duas garrafas o nosso 22, hein? Deu para ver ali na super câmera lenta como o projétil desviou mesmo, né? Ele saiu pela lateral e a gente não viu muito bem o nosso projétil, que eu vou fazer aqui agora. A gente vai dar um disparo com o 38 e eu vou deixar a câmera lenta bem lateral, assim, para a gente conseguir ver o projétil atravessando as garrafas. Enfileirei mais três aqui, agora o nosso 3 oitão, 38, com uma ponta round nose, com uma carguinha plus esse aqui. 38 versus garrafas. Bom, como já era de se esperar, atravessou as três, vamos ver como é que ficou na super câmera lenta. Nossa, essa ficou louca, hein? Pena que a gente não tem mais garrafa aqui, eu separei só essas. Outro dia a gente pode fazer um teste com garrafas suficientes para parar o projétil, a gente conseguir ver a desaceleração completa dele. E eu deixei uma cheia para a gente fazer agora o nosso teste com o PiroTarget, que é esse elvinho explosivo aqui, tem uma carga de pólvora, e quando o tiro acerta, o atrito ativa e ele explode. Como nós temos dois PiroTargets e uma garrafa cheia de água, eu vou primeiro testar um. Fiz uma gambiarra aqui, porque a gente precisa de uma superfície. Trave ele para conseguir dar o atrito necessário para ativar ali e explodir. Vou testar minha mira também, que ele é bem pequenininho, a 22 está com a mira aberta. E aí o segundo a gente usa na garrafa. Funcionou. Caramba, o negócio é barulhento, hein? Já vi um vacilo, a câmera lenta não estava filmando, infelizmente. Coloquei para filmar depois, mas não se preocupem, nós temos ilimitados aí. A gente pega de novo. Olha o tiro, atravessou. Fez isso aqui no toco. Vamos pegar mais um direto na garrafa. Era só para ver se funcionava. E eu fiquei curioso para ver o poder de destruição desse negócio. E esse primeiro teste me deu uma curiosidade. Será que se a gente atirar em uma bomba, ela explode? Pois coloca aí, se vocês querem que eu faça esse experimento aqui no canal. Porque isso aqui, nada mais do que um negocinho com pólvora, uma coisa dura para dar o atrito. Eu acho que se for uma bomba com um case duro, ao prender ela bem, pode explodir. Coloquei nessa parte mais baixa, que ela tem menos elasticidade. Aqui em cima ela fica mais mole. E eu quero que exploda. Já fiz uns testes com ele meio solto. Uma vez no vídeo que eu gravei com o Vlad e não funcionou. Vamos ver se assim vai. Caso não funcione, eu prometo para vocês pegar pelo menos mais uma imagem da super câmera lenta de um explodindo. Deve ficar bem legal. Deu ruim. Acho que amorteceu. Vocês viram? Bom, não fez um barulhão, mas a câmera lenta ficou muito legal. Mas mesmo assim, como prometido, vamos atirar em mais um agora. Pegar essa explosão super câmera lenta. E aí a gente vai para o nosso extintor. Pronto, preparado. Eu coloquei o restinho da garrafa ali do lado, um pouquinho para frente. Para a gente ver se a explosão faz algum efeito ali legal na câmera lenta. Mas o foco aqui é pegar a explosão do Piro Target mesmo. Eu vou até abrir um pouco mais, que eu já vi mais um brilho muito forte ali, né? Vamos lá, filmando dessa vez. Eu dei uma carguinha na GoPro que estava sem bateria. Eu vou deixar essa imagem mais fechada agora e vou pôr a GoPro aqui na minha cabeça para vocês verem em primeira pessoa. Todos filmando. Um disparo só. Olha só, moeu o tijolinho. E olha que louco. A garrafa encheu de fumaça. Acho que deu certo ali. Deu bom o esqueminha que eu fiz. Vamos ver na câmera lenta. Ah, gravando nesse calorzão. Nada como um Bang para dar aquela boa refrescada. A Bang é uma marca de bebidas energéticas americanas. Pode ser energético aqui. Além de refrescante, delicioso. Não tem açúcar, não tem carboidrato, não tem caloria e não tem corante artificial. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. Esses vídeos aqui no sol, escaldante. Está caindo como uma luva para me dar aquela energia, aquela disposição e aquela refrescada. Usando o meu código de desconto, esse que está aparecendo na tela, você tem 25% de desconto em todos os produtos da Bang. Continuando para o vídeo. Agora vamos para o momento mais aguardado do nosso vídeo. Tenho aqui um extintor de incêndio automotivo. E a gente já tentou explodir isso aqui já com a turma lá da explosão. No canal do Vlad, no canal do Donk. Várias vezes tentaram explodir isso aqui. Com treme-terra, com morteiro, com todo tipo de explosivo. Isso aqui é muito duro. E hoje a gente vai dar um jeito nele. Tenho certeza que um tiro de oitão já vai atravessar isso aí. Primeiro vamos ver se a gente chega no oitão, né? Vou começar com a 22, depois eu vou dar com a 12, com o chumbo fino. E aí, tenho quase certeza que ele vai resistir aos dois impactos. A gente vai pegar a imagem da nossa super câmera lenta. E depois que o Deco 38 e ele explodir, vai ser a última cena do vídeo. Bom, espero que esteja dando para ver com a GoPro. Começar com a 22. Câmeras posicionadas. Tiro de 22. Aguenta, extintor, por favor, hein? Ah, não acredito. Tiro de 22 furou. Por essa eu não esperava. Olha só. Eu achando que ele ia pelo menos segurar o 22, hein? Vamos ver na câmera lenta como é que ficou. Vamos dar uma sapecada de 38. Pra gente ver se ele consegue varar agora, né? Que não varou. Ó, dá pra ver que nem bateu aqui no fundo, parece. Se bateu, não fez marca nenhuma. Então, a gente vai dar o tiro de 12 e o tiro de 38. O efeito visual dele explodindo vai ser o mesmo, né? Eu só achei que ia ser no último disparo, foi no primeiro. Assisti aqui na câmera lenta, ficou bem legal o impacto. Depois vem aquela nuvem, né? Do extintor, não deu pra ver nada. Como eu não tava esperando ele explodir, eu fiz uma imagem mais fechada. Foi com calibre fino. Eu acho que se a gente explodir um algum dia com, sei lá, um balote, que ele vai fazer um buracão, assim, com uma imagem mais aberta, ia ficar bem legal o pó saindo, assim, o extintor voando. Agora, vamos testar ali a capacidade e a resistência do case do extintor com a 12 e com o 38. Bom, agora vamos com o 38, que a 12, como vocês sabem, vai, eu acho que vai sujar o negócio inteiro ali, não vai ficar com uma visibilidade tão, tão bacana. Então, vamos deixar por último a 12. Ficou 3 oitona agora. Olha só. É fi... Olha quanto pó tinha aqui. Caramba. Nossa, ainda deve ter muito. Olha. Olha. Vamos deixar um pouco pra 12, vai ficar legal. Ali dentro, ó, acertei dentro do tubo que ele tem. Peraí, deixa eu vir na sombra que vocês não vão conseguir ver. Ele tem um tubo ali, ó, tipo de perfume, sabe? Que puxa, eu acertei bem no tubo ali e dá pra ver que ele atravessou aqui o tubo e a parte de trás em 38, hein? Pelo visto aqui ainda saiu a milhão. Olha, é bem fininho esse negócio. O problema é que a bomba não concentra a explosão, mas até um 22 furou. Vamos ver na câmera lenta, deve ter ficado bem legal. Nossa, mas a câmera lenta ficou sensacional. Tá muito bom esse ângulo. Dá pra ver a diferença do diâmetro do projeto do 22 pro 38, né? Parece uma bola gigante depois de ver os tirinhos de 22 ali. Gostei bastante da imagem. O impacto é muito legal na câmera lenta. Bom, agora como sempre pra finalizar nossa ilustríssima calibre 12, vamos finalizar esse extintor. Temos aqui cartuchos esportivos, 32 gramas, chumbo 7. Eu coloquei o disparo só no pano de cima, a câmera lenta filmando. Vamos ali ver o que aconteceu. Olha que louco. Os chumbinhos não atravessaram. A gente vai ter que dar um mais perto, hein? Pra fazer um estrago. São só os dois buracos ali do 22 e do 38. Mas deve ter ficado muito legal na câmera lenta. Vamos ver como é que ficou. E vamos dar mais um um pouco mais próximo. Vamos já deixar ele aqui no esquema. Nossa, vocês viram como a chumbada já espalha bem essa distância? Esse aqui é um choque cilíndrico pra tirar com balote. Ele abre bastante ali a chumbada. E agora então, vamos mais perto pra gente dar uns chumbos bem concentrados daquele jeito. Praticamente a queima-ropa. Pra gente ver se consegue fazer um buracão imenso ali nesse extintor. Um cartuchão. Vou deixar as câmeras aqui. Vou chegar mais perto. Olha onde voou o negócio. Vamos abrir aqui, ó. Olha isso. Nossa. Essa deve ter ficado muito louca. Caraca. Olha quanto pó ainda tem aqui agora sim. Olha isso. Olha o tamanho do rombo que fez agora no gordinho. Agora dá pra ver o caninho que eu tava falando ali, ó. Que puxa o pó pra fora. Que sapecada. Vamos ver isso ali. Nossa, na boa. Isso ficou sensacional demais. Vamos aproveitar que a gente tá aqui e dar mais um disparo. Dessa vez eu vou alinhar um pouco mais o tiro com a câmera lenta e o extintor. Pra gente conseguir ver ele voando longe em câmera lenta. Que vai ficar muito legal. Deixa vocês aqui no mesmo esquema com essa câmera mais aberta agora também. A nervosa. A braba. A braba. Nossa, dividiu no meio. Nossa, dessa vez partiu ele no meio. Vamos abrir aqui. Olha isso. Partiu gordinho no meio. Onde será que tá? Olha só onde tem um pedaço ali. Olha isso. Nossa, olha só. Dobrou pra dentro. Achatou. Esse é o outro pedaço. Olha a distância que voou isso. Vamos ver essa na câmera lenta. Nossa, assisti aqui. Essa foi a imagem do vídeo, hein? Ficou muito louco partindo ele ali no meio. Ele começou a girar, mandar pó pra cima. Sensacional, isso sim. Um final de vídeo digno aqui nesse canal. Espero que você tenha gostado. Todas as informações que você possa precisar de redes sociais e músicas estão sempre aqui na descrição. Se você chegou aqui até o final e gostou, não esquece de deixar o like. Isso ajuda bastante. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui.